Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas, belo-ratou declaração, já foi em encontro do vice-primeiro-ministro no Ministro da Solidariedade Social, Armanda Berta dos Santos, e o Ministério da Solidariedade Social, no Inclusão, que colidiu a terça-semana. Odete até tem vigilância sentinela ralou e aeroporto Porto Fronteira. No Hospital Ciranebe consegue foto e amostra o de ralo teste, mas ela identifica circulação surto COVID-19 e ralharan. O Ministro da Solidariedade Social tem que assegurar serviços de ciranebe em fronteiras, portos, e amostra o ilegal. Agora, quando a gente tem que tomar conta, quando a gente tem que controlar, a gente tem que se arragar, não precisa ter restrijeção de direitos. A gente tem que se arragar, se arragar, se arragar. Caso confirmado COVID-19 e a Timor-Leste de TETA-ICUS e a LORON RONULU RESINGHAD FULANG Abril tinangne, a LORON RONULU RESINGHAD, maibia afueng e a LORON SANULU RESINGHAD LIMA FULANG MAYO, paciente hirakne recuperado hikas hodifila bauma. SIDALIA FATIMA LAMBERTU DA SILVA ZIEMEN LORON RONULU RESINGHAD FULANG